Vamos lá, por que que eu não posso tomar hibisco? Muita gente mandou mensagem também quando eu falei do chá, que eu não posso chá com hibisco, porque eu parei agora o meu processo para engravidar, mas eu posso voltar a qualquer momento. E o hibisco, ele é abortivo nesse processo, grávidas não podem tomar, quem está tentando também acaba prejudicando, então eu já evito de tomar. Então, tudo que eu sei que não é bom para esse processo, para quem está nesse processo, eu evito. O hibisco, termogênicos, eu tomo só o desencofe, porque é tranquilo, tem a cafeína, a suplementação, então não me atrapalha e a dose, tem a dose ideal por dia. Canela, eu não como em excesso, pimenta, essas coisas.